Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Brasil! Justin Bieber, ídol, chega aos 18 anos. Grátis, o posto de Justin Bieber. Especial aniversário da cidade maravilhosa. Você vai saber a respeito do caderno especial como um ativo a respeito da cidade aniversaliente. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu posto aqui com algumas notícias do site, porque eu fiz o contorno. Hoje tem o seu da promoção de associação do seu Jornal do Dia. Promoção relógio do dia. Aproveite, compre o jornal do dia e participe. O kit vem com relógio completo, 4 variações de caixa, pulseiras e aros sortidos, embalagem e com manual e certificado de garantia. Promoção relógio do tipo, muda pulseira, muda aros, muda tudo. Detalhes nas páginas 32 do dia. Esta domingo, dia 4 de março. Parcípio. Juntando em cedo, pagando 9,90, você receberá um kit montanha e twist. Mais uma dúvida, isso é alto. E esses preços você só encontra. Veja o meu dia. Como o Rio gosta de ler. O Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Estas outras notícias você vai saber. Vamos mais no Jornal André Luiz, que já está no ar, para você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um AP mobiliado e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Mas, quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra. Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E o papai? Mamãe, é Deus quem dá o pão de cada dia? É sim, minha filha. É o papai não é que traz presente? É, filha. Foi essa mãe que me trouxe? Claro, filha. Hum, então pra que serve, papai? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Detran toma a carteira de mil motoristas. Veja o listão. Maioria acumulou mais de 20 pontos na habilitação. Mas também há casos de condutores flagrados dirigindo alcoolizados, forando blitzes ou disputando corrida em via pública. Em fator, terá 15 dias para apresentar defesa. Detalhes na página 12 do seu Jornal Dia. Para quem não sabe, o plural de blitz é blitz, né? Que é a palavra alemã, né? Blitz. No caderno especial do seu Jornal Dia, aniversário da cidade maravilhosa. Caderno comemorativo mostra, através de fotos antigas e atuais, mudanças que ocorreram no Rio. Na página 29, na Seção País, Senador Crivella vai ser Ministro da Pesca do Governo Dilma. Na Seção Automania, ou no Caderno Automania, confia teste de mil quilômetros do novíssimo Peugeot RCZ. Aposentados, Central 135 pode vazar dados sigilosos. Relatório do Tribunal de Contas da União aponta risco e dá quatro meses para o INSS resolver. Detalhes na página 25 do seu Jornal Dia. Na página 6 da Seção Rio de Janeiro, ex-comandante da UPP do São Carlos, queria continuar a serviço do tráfico. Nas páginas 4 e 5 da Seção Rio de Janeiro, medo de protestos faz governo e barcas adiarem para sábado o aumento de tarifa. Grandes começam mal, a Taça Rio, Vasco fica no empate e a dupla Fla-Flu perde. Ídolo chega aos 18 anos. Relembre a história do Astro Team e concorra a Super Kit. Detalhes nas páginas 48, 49, 51 e 52 do seu Jornal Dia. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Entrevista exclusiva por Netgrácia. Adriano Vitale, coautor do livro Cinco Padres, Vidas Silenciadas, dia 29 de fevereiro de 2012. Adriano Vitale, de nacionalidade argentina, explicará a perseguição que teve depois de sair seu livro à venda, os desafios que teve de enfrentar para que o mundo conheça a verdade, sobre a realidade que se vive dentro dos seminários. Não perca esta entrevista exclusiva. Aliás, foi ontem, tá gente? Foi ontem a entrevista. Documentário, querida filha. Abusos religiosos em escola industrial de Golden Bridge, realizado por Louis Lentão. Em entrevista a Louis Lentão, ou Louis Lentín, como queira, né? Documentário dos abusos religiosos na escola industrial de Golden Bridge, na Irlanda. Ah, Louis Lentín. Louis Lentín é um famoso diretor de documentários e agora é entrevistado por Axel Cooley, diretor de imprensa da Fundação Proteja Teus Filhos, sobre o seu filme, Querida Filha, que foi transmitido por uma emissão de televisão chamada RTR. Essa produção apresenta toda a realidade dos abusos físicos, sexuais e psicológicos que sofreu uma das vítimas das escolas industriais da Irlanda. Lentín realizou uma investigação profunda do que acontecia nas escolas industriais irlandesas, especialmente na chamada Golden Bridge, e confirmou os abusos, inclusive sexuais, a dor, as lágrimas, os castigos, que mais eram torturas, de centenas de menores que, sob jogo religioso, viveram ali por décadas. Está comprovado que as escolas residenciais na Irlanda foram as principais fontes de pedofilia sacerdotal católica de abusos e torturas de menores. Não deixe de ver a perspectiva dos abusos religiosos irlandeses através da lente cinematográfica de um dos melhores diretores de documentários, Louis Lentín, da Irlanda. A Fundação Proteja Teus Filhos lhe convida a dar uma olhada nos esquemas dos crimes organizados e orquestrados pela Igreja Católica em todo o mundo. Em português, jh.to.com.br Repetindo, jh.to.com.br Visite jh.to.com.br As vítimas denunciam e que destes, só 10% chega a juízo. Em português, para outras informações, visite no site www.protejateusfilhos.org www.proteja-teusfilhos.org Mega Upload versus Igreja Católica Esta é a justiça que manejam os governos que fornicam com a grande meritriz, com a grande ameira. Os tentáculos do Vaticano se estendem para proibir a livre expressão, tratando de ocultar ao mundo os delícias cometidos através da história. Kim Schmitz, do Mega Upload Crime, compartilhar arquivos digitais Castigo, 50 anos de prisão Já Marcial Maciel, do Legionário de Cristo Crime, sacerdote pedófilo Abusou sexualmente de várias crianças, entre elas, seus próprios filhos Castigo, 10 Ave Marias Retiro espiritual E a ponto de ser canonizado santo Aí, ninguém merece, né gente? E agora, as notícias do site Ovo Chico Luciano Gimenez festeja um ano do filho Lorenzo com duas festas A apresentadora vai fazer uma mega festa na próxima semana Lorenzo Gabriel, filho de Luciano Gimenez, com Marcelo de Carvalho, completa um ano É... Quer dizer, completou um ano na sexta-feira de 24 E ganhou uma homenagem da mamãe no Twitter A apresentadora do Super Pop da Rez TV publicou uma foto do caçula Em que não aparece o rosto da criança, como sempre faz, para preservar o revento Parabenizando-o por seu primeiro ano de vida Segundo a assessoria de Luciana, Lorenzo vai ganhar duas festas Uma no apartamento do casal em São Paulo, só para os mais íntimos E a outra, na próxima semana, com uma mega festa produzida por André e Guimarães Luciana Gimenez deu à luz Lorenzo Gabriel em Nova York Assim como Lucas, fruto do relacionamento com Mick Jagger Por falar nisso, ela emagreceu 28 anos após o nascimento da criança E já recebeu uma excelente forma física O Fuxico deseja felicidades à Luciana e ao fofo Lorenzo Gabriel Solange Frazão e Mariana Weikert circulam pelo São Paulo Fashion Week As beldades foram vistas no evento de moda em São Paulo As lindíssimas Solange Frazão e Mariana Weikert foram flagradas no domingo dia 22 Pelas lentes dos fotógrafos de Fuxico circulando pelo São Paulo Fashion Week Que está sendo realizado no Parque do Iberato, quer dizer, que foi realizado no Parque do Iberato Localizado numa região nova de São Paulo Solange é uma profissional trainer de respeito e atualmente posta vídeo de suas aulas no portal UAU Enquanto Weikert, além de modelo, apresentou o programa Vamos Combinar no canal fechado GNT no ano passado Frazão fez pose e sorriu para os fotógrafos de Fuxico Mariana não ficou atrás e também foi simpática com sua parázio O estilo usado pela bela era digno de uma modelo, pronta para entrar na passarela Sim O aprimorador Rodrigo Fábio, que atualmente comanda o programa melhor do Brasil na Rede Record Foi flagrado quando chegava o São Paulo Fashion Week ao lado da esposa A top-modelha Solange Brasil acenou para as lentes do Fuxico assim que entrou no evento A bela Gisele Itier, cujo último trabalho nas telinhas foi na novela Bela a Feia da Rede Record, também foi vista O astro internacional Ashton Kutcher causou frio som ao aparecer na entrada do Bela Pueira BB12 Rafa compara Monique a Maria Melillo O brother estava levantando o ego da sister Não é de hoje que Monique está triste dentro da casa, se sentindo gorda ou deslocada Elas têm dúvidas sobre qual sua verdadeira função dentro do Big Brother O que refletiria em brilhar ou deixar de brilhar nesta edição de reality Contraindo os pensamentos da sister, João Carvalho e Rafa tiveram uma conversa com ela na cozinha na tarde de sábado dia 25 Ela se lamentou dizendo que estava pagada E Rafa contou que se fosse apostar em uma pessoa para ser a vencedora desta edição seria ela Se isso aqui fosse um jogo de apostas para mim você seria 2 para 1 Explicou o brother sobre o favoritismo dela e João concordou Monique não entendeu a afirmação e pediu explicações Rafa diz que em jogo de apostas 2 para 1 é quando tem maior chance de ganhar Ele ainda prosseguiu dizendo que a compara com Maria Melillo, a vencedora do Big Brother Brasil 11 Começou, ela era meio apagadinha, com burradas que falava, que fazia e chegou até o final do jogo Ela ganhou, acho que você é a mesma coisa Ela ainda assumia as burradas que fazia Você é a diversão desta casa João Carvalho concordou com as palavras do brother BB12 Renata ainda não superou a eliminação de Rafa Renata ainda não se sente bem na casa após a saída de Rafa A sister revelou para a Yui que não consegue curtir a festa na madrugada de ontem para hoje, quinta-feira dia 1 Não é questão só do Rafa, não Não estou triste por você ter ficado Não entenda isso A questão é que está indo todo mundo embora que eu gosto Quantas pessoas se salvam aqui para mim? Eu não consigo ficar satisfeito e rindo lá dançando, desabafou Renata O Ronald saiu, era meu melhor amigo A Liza era simplesmente minha namorada aqui dentro Chorei muito quando ela saiu, disse Yui Eu estou sem saco já, destacou Renata, referindo-se ao momento em que a selva vive E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Solange Frazão descansa na Europa A apresentadora aproveitou para buscar a filha que estava fazendo um curso na Itália Solange Frazão passou duas semanas descansando pela Europa A apresentadora aproveitou que sua filha do meio, Tabata, estava terminando um curso de arquitetura em Florença na Itália E resolviu ir até lá buscar Solange ficou tão animado com a viagem que decidiu estender o roteiro para a França e outras cidades da Itália Trabalhei muito este ano com minhas palestras, campanhas e negócios Estava morrendo de saudade da minha filha Então achei que seria um momento perfeito para descansar um pouco e visitar lugares que eu não conhecia Contou a personal que não aguentava de saudade da filha Após visitar a Veneza, Florença, Milã e Paris Ao lado da filha e de uma amiga, Solange voltou ao Brasil encantada A viagem foi bem corrida porque tínhamos muitas atividades todos os dias Mas voltei relaxada e renovada, pronta para trabalhar muito mais Fiquei emocionado em muitos lugares em que estive e quero voltar muitas vezes Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Andromia Edição 1894 de hoje É... É... Quinta-feira, 1º de maio, março de 2012 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da sua vida, abençoada, abençoada A cobertura é genital contigo, hein? Assim é, aba, 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 foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri